O gesto diz o Senhor, que levou o seu amor no ar No meio, meia as palavras, o que sobra? O gesto diz o Senhor, que levou o seu amor no ar No meio, meia as palavras, o que sobra? 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 Amor Até sem um sonho Mas existe uma esperança É que ele me faz Amor Até sem um sonho Mas existe uma esperança É que ele me faz Até sem um sonho Mas existe uma esperança É que ele me faz É que ele me faz Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL